Estourei um, estourei um, estourei um. Ah, andou reto, velho. Preciso de ajuda. Meu Deus, zé. Dei 96 aqui, mano. Estou indo e correndo, estou indo e correndo. Eu estou levando muitos sprays de tilt, gente. E agrupa, acla. Tá, já estou mesmo. Eu estou atacando um galão aqui, velho.